Fala aí galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, estou trazendo um outro addon de anime pra vocês galera. Esse addon aqui, ele tem sistema de carregar, vamos dizer, Kyoachakara, que aqui é muito top. Eu vou mostrar tudo o que esse addon tem pra gente aqui galera, pra vocês verem, tá muito top mesmo. Então, deixa eu pegar aqui os itens, ele tem jutsu, muita coisa legal. Tá, temos primeiro aqui o Kaioken, muito top. Temos aqui também o Super Saiyajin 3. Temos também esse modo aqui, que eu não sei de quem é não, mas tá muito bonito, ó. Que olha os lindos, ficou muito top. Temos aqui o modo Asa de Demônio, bem pequenininha. Temos aqui o jutsu Bola de Fogo, também tem aqui o Bola de Água, se eu tenho na minha própria cara. Temos aqui o ataque de Cristal, muito top. Temos aqui o Biju Dama, muito fera. Temos esse daqui que é um ataque de Espada, muito top mesmo. Aqui são os jutsus. Tá, eu vou pegar aqui galera. Acho que esse daqui é Craft. Craft também. Galera, tem bastante modo nesse addon. De Naruto, de Exorcista, que é muito também, muito legal. E de outros animes também galera, tá muito top esse addon. Temos aqui as Asas Leveadores, aqui ó. Tem o uso que você tem que agachar, muito top. Aí tem aqui a Marca de Demônio, nível 1 aqui. Não, é um mandamento. Temos aqui o modo Chakara da Kurama, muito top. Temos aqui o Hiningan Supremo. Mangekiô do Sasuke. A Espada de Cristal aqui, muito top. Não sei se é do Naruto ou se é de Oitama Anime. Temos aqui o Hiningan. Olha que Hiningan lindo, tá muito bonito esse Hiningan. Temos aqui a Marca dos Sete Pecados Capitais, galera. Tá muito top também. Deixa eu pegar aqui os outros mods. Galera aqui, tá muito top esse addon aqui. Deixa eu ver aqui, Asa. Tá. Deixa eu pegar aqui galera, se eu precisar diz Blu. Acho que essa tela é de início, deixa eu ver. Depois eu vejo isso. Deixa eu pegar aqui galera, pra vocês verem. Tá muito top esse addon aqui. Temos aqui o Byakugan, muito top. Temos aqui o Rabin de Osaru. Temos aqui o modo Clã das Deuses Nível 3. Temos aqui o Clã das Deuses Nível 1. Temos aqui o Super Saiyans Blue. Temos aqui a Marca de Demônio Nível 2. Temos aqui as Chamas de Demônio. Muito top. Temos também aqui as Asas de Fadas Nível 1. E temos aqui... Eu acho que esse daqui já é o DNA Saiyans. É pra furar isso aqui. Eu confundi galera. Mas tá, vamos pegar os outros modos aqui. Tá muito fera esse addon. Deixa eu ver se esse daqui é modo ou não. Parece que é. Deixa eu ver aqui. Esse daqui. Esse? Este? Não, esse aqui não é. Aqui. Esse aqui. Também não. Vamos ver se esse daqui é. Não, não é não. Esse daqui é o modo de troca. Pra você usar na tela de início galera. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Ahn, tá. Temos aqui ó. Uma aqui que é o Sharingan do Kakashi. Temos aqui o Osaru. Muito fera. Temos esse daqui que é o Dragão de Água. Não funciona. Ah, tá. Tá funcionando sim ó. Dragão de Água. Muito top. Temos aqui os olhos do Cano das Deuses. Temos aqui o Manto da Kurama Level 2. Temos aqui o Modo Seninho da Madeira. Temos aqui o Modo Seninho das Cobras. Temos aqui o Jogã. O Modo Seninho dos Sapos. Muito lindo galera. Agora eu vou pegar aqui os outros modos. Que tem mais modos ainda. Esse lado. Esse lado tá bem completinho galera. Deixa eu pegar aqui. Um... Esse aqui não. Este, este, este e este. Temos aqui o MK1. Muito lindo. Temos aqui a Marca de Demônio Nível 1. A Marca de Demônio Nível 2. O Modo Assault. Meliodas é algo desse tipo. O Mangikyo do Itachi. O Modo Super Saiyajin Zoom. Biakugan Normal. Esse Mangikyo muito doido aqui. E outro Biakugan aqui galera. Deixa eu pegar aqui mais. Esse adora. Até que adiciono bastantes modos diferentes. Galera. Tá bem completinho. Vocês vão gostar. Tá top demais. Ele tá bem leve. Tá galera. Aqui ó. Um Modo Seninho dos Sapos. Com o Modo Kurama. A Marca de Demônio Nível 2. DNA de Demônio aqui. Esse aqui é o Portal de Kagune. Nossa. Até transportei pro Kagune aqui. Tá. Mangikyo do Shizui. Sharingan de 3 Tamui. O MK2. Olha lindo demais esse MK2. Mangikyo do Madara. Não pegou. Não sei porquê. Mas tudo bem. Mas tá galera. Além disso adiciona várias roupas aqui. Temos aqui a roupa do Exorcista. Não. A roupa do Rin. Não. A roupa do Rin do Okumoto. Eu conheci nomes. Eu não sei de qual o aneme que é. Aqui do Meliodas. O Modo Sábio dos Sapos. O Exorcista lá. Esse aqui não pega. O do Goku. O do King. O cabelo do Goku galera. Esse aqui também não pega. E por último a roupa do Naruto galera. Além disso adiciona várias espadas diferentes. Aqui ó. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. São várias espadas. Tá muito top esse ano galera. Ele é bem levezinho. Pra quem quer um ano de animes mais leve. Adicionando várias espadas diferentes. E muito mais. Então galera. Agora eu vou ensinar a parte. A parte como você tá baixando. Você tá dando esse incrível ano de Naruto. De Naruto. De animes aí. Pra vocês. Tá muito top. Já vou pedindo aquele likezão seu aí. Se inscreve aí no canal. Se não for inscrito. E compartilha o vídeo com todo mundo galera. Então. Bora pro vídeo. Galera. Primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link. Tá automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui. Quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Ó. Carregou. Aí vocês vão. Opa não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos. Vai tá gerando o link. Caso apareça qualquer coisa. Vocês coloquem em cancelar. Tá galera. Vamos esperar esses 9 segundos. Que já tá terminando galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa. Voltem. Opa. Agora deu certo galera. Entramos aqui ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui. E fazer o download do addon. Assim. Fácil e rápido. Após isso. Vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando galera. Então vamos aqui. Download. E vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando galera. Então galera. Provavelmente na pasta de como você tá instalando o seu addon. Basicamente você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vão selecionar o addon. Ativar tá. Caso o addon só tenha textura. Ok. Já ativou. E vocês fazem um reto. Mas caso o addon tenha textura. E pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Vem aqui ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. Confere o nome pra garantir ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon tá galera. Basicamente. Coloquem no modo sobrevivência. Que ativa aí. Escolha sua. E ativem aqui. A jogabilidade experimental. Pronto galera. Instalador. Fácil e rápido. A instalação do addon tá galera. Se gostaram do vídeo. Deixem o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito. Compartilhar o vídeo aí. Com todo mundo aí. Pra tá baixando esse addon. Muito fera mesmo. Falou. E até o próximo vídeo.